Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vocês estão vendo aí na tela as três emparedadas, né gente? Mais um paredão, né? Surpresa, reta final do BBB, vamos falar sobre ele já já, mas antes eu quero dar aquele recadinho que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, não é inscrito no nosso canal ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o nosso canal sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever não para não perder nada e ficar ligado em tudo o que acontece aqui, tá bom gente? Olha só. A história é a seguinte, né? Vocês que acompanharam o BBB na noite de hoje, viu que foi formado mais um paredão e quem está nele é a Aline, Saraline e a Bruna, mas como elas foram parar no paredão? A Aline foi indicada pela líder Adomitila, né? Que mandou a Aline diretamente para o paredão. A Bruna foi colocada aí na prova do monstro, perdeu a prova do monstro, né? Junto com a Amanda, também está no paredão e no caso Saraline aí foi contra-golpeada pela Aline, então ela foi puxada pela Aline, ou seja, não tinha muitas opções de voto, né? Vocês perceberam, né gente? Que não tinha muitas opções de voto, porque o Alface estava imunizado, Adomitila líder e aí ficaram poucas opções de voto, pois é. Mas fica aquela pergunta, né gente? Quem será que vai ficar? Quem será que vai sair? É, pois é, tá acabando o BBB, hein gente? Tá acabando. Tem sete pessoas lá dentro, né? Escreva aqui nos comentários quem você quer que saia. Se você é fora a Bruna, escreva fora a Bruna. Se você é fora a Aline, escreva fora a Aline. E se você é fora a Sara, escreva fora a Sara. Olha só, gente, chegou aquele momento da gente conferir a enquete do UOL. Eu sempre falo pra vocês, enquete nenhuma oficial. Enquete, ela serve só pra gente ter uma ideia, né? De quem vai sair, quem não vai. É uma ideia. Às vezes a enquete dá certo, às vezes não. Vamos dar aquela conferida na enquete do UOL. A gente tá fazendo esse vídeo noite de sexta-feira, agora 11h34 da noite. Ainda não é sábado, é sexta-feira. Vamos ver o resultado aqui, gente? Vamos ver? Quem você quer que saia. Olha só, gente, a Aline tá com 7.89. Tá certo? Isso mesmo, produção? É. Não, tá errado, gente. Peraí, tá confusa essa enquete do UOL, hein? Tá tudo errado. Vou abrir de novo. Acho que deu uma pane aí no site do UOL, gente. Acontece. Peraí, gente, não dá pra entender. Cadê a Bruna aqui? O Enquete, gente, vocês viram que tá misturando aí. Tá. Não, tá misturando. Vamos sair e entrar de novo, né? Porque eu acho que deu pane até no UOL. É, se deu pane no UOL, gente, imagina em outros sites, né? Então vamos aguardar aí. A gente tá abrindo o site de novo, porque tudo aqui é ao vivo, é. Tudo é ao vivo. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Vocês viram que loucura. Tava tudo errado, hein? O resultado. Vamos ver, gente, se agora tá certo. Olha só. Agora sim. Quem você quer que saia? Tá fora da ordem, mas dá pra gente entender, ó. A Bruna, ela tá... Nossa, gente! A Bruna, ela tá em primeiro lugar com 49,75 pra sair. Já em segundo lugar tá a Sara, 42,98. Ou seja, 42 pra 49, se tratando de uma enquete e sabendo que elas não vão sair hoje, é praticamente, gente, um empate técnico, né? Ou seja, esse paredão aqui, pelo jeito, não vai ser da Aline, que tá com 6,93, ela vai voltar. Aí é a única certeza que a gente tem. Agora, quem vai sair... Ó, deu uma mudadinha, ó. A Bruna foi pra 50, gente. Foi pra 50, tá? Então, praticamente... Nesse momento seria a Bruna, mas tá quase um pátio. Olha aí, a diferença é muito pequena. É muito pequena, né, gente? Muito pequena aí. Mas vamos aguardar até a noite de eliminação, que não é hoje, né? Então vamos aguardar aí. Deixa seu comentário aqui, quem você quer que saia. Se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, ó. Nosso Instagram tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações, tá bom, gente? Eu volto já já com mais um vídeo. Fiquem ligados aí pra não perder, hein? Até já! Fiquem ligados aí pra não perder, hein?